Eu sei que as bênçãos me alcançam, quero reconhecer, ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã, ajuda-me a ver... Olá, nós estamos em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Neste programa especial, nós vamos mostrar por que a cidade foi escolhida para ser o palco da gravação do 14º DVD do Ministério Diante do Trono. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus olhos, te vendirei todos os dias... Natal é a menina dos olhos do nordeste do país. Aqui quase não chove durante o ano, por isso é chamada de a cidade do sol. Orgulho de quase um milhão de habitantes, Natal de lindas praias, que respira turismo e também história, como a do Forte dos Três Reis Magos. Um símbolo da extinta época do colonialismo, de pé há cinco séculos. Pra conhecer as belezas do Forte, é preciso passar por estas passarelas de pedra. De um lado, o mar. Do outro, o rio. E a divisão? Um farol bem antigo é a porta de entrada. O Forte foi construído em 1598 pelos portugueses e um dos objetivos era protegê-lo das invasões de franceses e holandeses. Uma das várias curiosidades deste Forte é que ele conserva até hoje a quantidade de canhões aqui em cima. São cinco e todos eles apontados para o lado norte do Forte, na direção do rio Potengi. É que do lado sul não há canhões, e sim uma presença natural de arrecifes que impede a chegada de embarcações. Isso acontecia em 1598. Qualquer embarcação que tentasse chegar por esse lado não conseguia aportar em Natal. Durante todo o dia, quase duas mil pessoas passam por aqui aprendendo mais da história do Brasil com os guias de turismo. Passeio imperdível a um preço quase de graça. Só um realzinho para ter uma senhora aula. Levando em Natal. Vocês acreditam? Não. É a pura verdade. Em 2005, Natal quase levava. Ninguém saiu de dentro de casa e todo mundo estava bem acasalhado. O motivo foi porque Natal chegou a 17 graus. É bem interessante, é uma coisa nova para a gente que vem lá do sul, não tem toda essa qualidade tão bem conservada. E a cidade é maravilhosa. Além da beleza natural, é a parte da história que tem muito a ver com o meu dia a dia, então me atrai bastante. Igor e Alessandra são de Belo Horizonte. A viagem para Natal foi um presente para o casal, um momento que os dois não vão esquecer tão cedo. Muita história e assim, eu não conhecia nada de artilharia, questões de canhões, foi uma nova cultura para mim. A recepção do pessoal, eles tratam a gente muito bem, é um lugar bem acolhedor, né? E a história, o aprendizado, é muito gostoso, assim, o clima, muito bom. Do outro lado do forte, a poucos metros dali, seu Gonçalo também tem história. Mas essa quase ninguém conhece. É preciso puxar papo com o Bai. Isso mesmo, Bai com B. É assim que ele gosta de ser chamado? Praticamente, dividiu a vida entre o mar Atlântico e o rio Potengi. De participar de grandes pescarias, a consertar embarcações. Bai é um homem das águas. Hoje, Bai está cansado. As forças não são as mesmas, afinal, ele já é um tremendo setentão. Mas de um assunto, Bai gosta mais que pescar. De falar dos mistérios divinos. De falar de Deus. Natal é assim, uma mistura de beleza, curiosidade e muita história. Rio Potengi, grande em extensão e largura, ele banha a cidade de Natal e homenageia o estado. Daí o nome Rio Grande do Norte, você vai conhecer no próximo bloco. Um homem de Deus que trabalhou e muito para trazer pela primeira vez o ministério diante do trono para cá. A Cé nhữngrubre daruckção R해도 E aí E aí Gap Gap